Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos continuar com a história de Assassin's Creed Odyssey. Estamos, né, bem atrasados, eu tô ligado, e a ideia é adiantarmos aí o máximo que a gente conseguir antes da primeira DLC, que já chega terça-feira, velho, dia 4 de dezembro, então vamos ver se a gente consegue. Bom, no vídeo anterior, quem tá acompanhando aí, tá ligado que conseguimos conversar e conhecer Antussa, uma mocinha de bem, né, lá de Corinto, e a última informação que faltava, né, pra encontrarmos Mirini, a mãe de Cassandra, estava com ela. Claro que no final da história sempre tem um quebra-pau gostoso pra danar, e se você perdeu, velho, vacila não, o link tá aqui em cima passando, dá uma espiada e depois volta pra cá. Se você já tá em dia com os vídeos aí, vem comigo e já deixa o seu like avassalador, pra dar, né, aquele empurrãozinho maroto no projeto que só você consegue ajudar. Se não é inscrito, não conhece meu conteúdo, meu trabalho, seja muito bem-vindo também. Conheça, dá uma espiada nos vídeos, faça um tour no canal, gostando, se inscreva, junte-se a nós, é um prazer você aqui também. Bora lá pro vídeo de hoje? Vamos que vamos! Aqui nós voltamos pra Atenas, né, onde vamos encontrar aí novamente com a Aspácia, pra, sei lá, contar o que descobrimos de todas as coisas que nos contaram. Mas pelo jeito, cara, a cidade não está de bem. Ó o clima, caraca, olha isso, mano. Será que é alguma praga, alguma coisa assim? Tá parecendo, né? Cara, a cidade tá um caos, meu, tá um caos. Fale com a Aspácia. Beleza, vamos lá. A Phoebe. Ó o Sócrates. Apoio. 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 Cleon é aquele maluco que tava discutindo com Pericles quando chegamos em Atenas pela primeira vez, né? Tipo, um general, comandante, sei lá. É, ele mesmo, olha ele ali, ó. Ele ainda me procurou, né? Ele diz... Eu não esperava ver você. O que você acha que está fazendo? Você está dirigindo esse mob para uma maldade. Isso? Isso não é nada. Eu vou fazer a Atenas incrível novamente. Atenas nome foi primeiramente alto no mundo. Agora, o que se tornou? Vamos voltar a Atenas para a grandeza Nós vamos nos ouvirmos agora Nós vamos nos ouvirmos agora Nós vamos nos ouvirmos Eu prometi que você quer que você goste Espacia 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 Oh, Cassandra Você voltou a Atenas O que é restante de Atenas O mundo que construímos é cumprindo nos seus braços É bleu, mas não matou você Você é certo Mas tudo que Pericles construímos é destruído É caos dentro de essas ruas As pessoas se esqueçam como ser pessoas Eu vim para falar com você Eu encontrei algumas coisas sobre minha mãe Atenas 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 Bom, será que ele vai falar com a gente? Fale com Pericles em seu quarto Eu nem lembro Onde ficou o quarto do cara Da última vez que a gente veio aqui na festa, né? Opa! É aqui Mano, Atenas está destruída, cara Mas espacia Mãe, a luz Eu disse para você É Cassandra É, vem É É engraçado Alguém Alguém é tão forte É É É É É É mini ab призumps É Eu Mãe Eu É Úimo Moradamente Eu não posso até olhar para ver a morte em você. Você vai se recuperar mais rápido se você deixar Hippocrates ver você. É meu tempo. A plaga escolheu-se no favoritos. Eu acho que eu falo a Atenção. Seus pessoas? Aspasia? Não, você não. Você é gentilha, mas eu perdi-se. Aspasia precisa de proteção. Como faz a Atenção. Eu pensei que eu deixei para Atenção. Mas parece que não é assim. Eu deveria estar lá na rua. Você deveria ser morto. Tem mobs e Cleon não tem nada para con eles. Obrigado de Deus. Cleon não vê me assim. Mas isso é tudo que eu agradeço a Deus. Eles viraram em me. Eu vou dividir para mim. A easy reparação. Isso que eu acho que Thei. É como a Tartara. Atenção. Atenção deigger foi decgiada. Tudo que podemos fazer agora é a espera. Você deve voltar para dentro. Você deve estar. Você deve estar. Onde eu deveria estar é em Parhanos. Aqui é em Parhanos. Meu grande um para trás. Caraca, mano, o cara tá morto. Ele é morto vivo, cacetada, mano. Vocês lembram dele, né, dos episódios anteriores? Nem parece o mesmo cara. Eu tenho certeza que ela está tudo bem. Aspasia, há uma briga. Você viu as ruas. Ela é apenas uma criança. Dê-la o credito que ela merece. Ela é mais de uma luta do que eu era de sua idade. Eu disse, é muito perigoso. O culto? Eu pensava que era a dor. Eu vou procurar por ela. Onde está a casa de Anastasius? É a cruz do Odeon de Pericles. Hieron. Beleza. Encontre Phoebe e volte com ela até Aspasia. Beleza. Pelo jeito, a praga que tem na cidade, né, é bem zoada, mano. Que nem eles falaram ali. Quem não tá morto, né, tá se comportando como um animal, cara. Ó, o nego morto na rua. Caraca, bicho. Isso é louco. Será que vão... Ó, um monte de corpo. Cara, que zoada. Será que eles vão explicar, né, o que é essa praga ou por quê? Isso parece que é o lugar. É um boi, cara. Aí, tamo chegando. Porque sempre dá tempo de passar a mão em alguma coisa. Investigue o cômodo. Isso foi um boi. Feito para enviar uma mensagem. Deimos deve estar levando por sua perda. Estou feliz que Phoebe não estava aqui. Espero que ela está segura. Eita, porra. Caraca, mano. Phoebe! Não! Ei! Parla! Mas... Phoebe! Eu não vou deixar você ir. Putz, mano. É a menina ali no chão. Vocês viram ali? Putz, cara. Eu não acredito, velho. Está muito escuro, mas eu... Pela musiquinha... É sim, ó. É os caras do culto, ó. Putz, mano. Não, 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 não. Não! 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 Tão malditos, cara. Mano, eles machucaram a menina, velho. Beleza. Beleza. Boa. Já era. Putz, mano. Eles mataram a menina. Caramba, velho. Caraca, mano. Putz, mano. Malditos, cara. Nossa, eu não acredito, velho. Nossa, eu não acredito, cara. Putz, mano. Mano, eles mataram a menina. Nossa. Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa, eu acredito. Eu acredito. Cassandra. Você está tudo bem? Eu preciso falar com Aspasia. Nós devemos encontrar Pericles primeiro. Ele está abrindo. Eu não me importo. Diga-me onde é Aspasia. Cassandra. Eu me desculpa. Baby. Aspasia foi para encontrar Pericles no Parthenon. Ela deveria estar lá. Eu acho que better irmos com ela. Eu concordo, meu amigo. Eu concordo. Nossa, caramba, velho. Olha que... Caramba. Que enredo, né? Olha que fim que deu o bagulho, mano. Beleza. Aspasia está lá em cima. Não, não foi culpa dela, mano. Não, não foi culpa dela. Não, não foi culpa dela. Aspas foram até mais pior no Agorath. É uma loucura. Falta mais tarde e atua agora. Pericles. Ah, pronto. Mais um. Puta merda, mano. O Alexius, velho. Nossa, cara. Pericles. Caraca. Caraca. Estou fora do meu caminho. Velho, o Alexius matou o Pericles. Caraca. Mano, o episódio hoje está osso, cara. Meu Deus, velho. Tipo, e ninguém sabe, né? Que ele é o irmão da Cassandra, cara. Ela ficou quieta, tipo... Não vai contar. Ela acredita ainda, né? Na... Como é que fala? Na restauração do cara, né, mano? Na redenção do maluco. Mas acredito que é... Que é eu, jogador, né? Que vou decidir isso no final. Caramba, mano. Tudo está perdido agora. Ele era um ótimo homem. Talvez maior do que nós até sabíamos. Que loucura, cara. Que loucura, cara. E o cara morreu no templo que ele criou pra Atena e Atenas, né? Caraca. Tenso, hein, galera? Tenso, meu. Tenso. Hoje está tenso. Caramba. 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 Acabou comigo. We have to move quickly. Stay close, just in case. Asaro de vocês, cara. Me pegaram num dia ruim, tá ligado? Pode vir. Não! Não! Alguns de vocês! Quem tem água? Quem tem água? Oh, porra! Você está escutando... Não! 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 Boa. Como assim? O que? Por que? O meu trabalho está aqui. Eu não posso deixar os Athenianos no estado que estão lá. Você não precisa nos proteger, Passia. Deixe a Athenia para nós. Você viu o que aconteceu com Pericles? Você quer o mesmo que aconteceu com você? Se todos os discípulos desapareceram, eles precisam me aqui. Você é claro? Eu vivi como um Athenian, e vou morrer como um Athenian. Então faça algo para mim, dois de vocês. Claro. Retrieve Phebe's corpo. Dê-la uma verdadeira burial. Tudo que ela merece, e mais. Obrigada. Time para ir, Cassandra. E eu espero ver vocês dois novamente. Alive. Tchau. 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 Ai, caramba, é agora E aí? Travou? Ah, tá Olha ela aí, cara Putz, aquela música Cara, que legal Aê, orra, mano Finalmente Quando eu abrir meus olhos Eu ainda perdiu você Eu achei que eu perdia você Alexios é vivo They have him, don't they? I rebuilt my life from ashes. Do you understand? And now you tell me you're alive. You're both alive. It's really you. It's not something of the gods. No, I found you. Cara, que emocionante, velho. We have to get him back. He's too far gone. I gave up on you both once. Never again. Cara, duvido muito que vamos conseguir restaurar o Alexis, né? What happened? I have a lot of questions. I think we both do. But ask. I'll answer what I can. What happened to you in Argolis after that night? I found your brother and rushed to a young doctor's apprentice, Hippocrates. I thought I'd lost you. I wasn't ready to lose you both. I spoke with him recently. I spoke with him recently. That night still haunts him. I was heartbroken when the healers in Asclepios told me Alexios was dead. The two of you were my whole world. But he did live. They lied to you. They must have realized he was special and handed him over to the cult. What do you mean he was special? What's wrong? Soldiers from Paros just made landfall in the cove. A small force. Maybe a dozen. Malacca. Timo, gather the troops. I want to help. I assume you can use those weapons? Better than when you last saw me. Good. Come. Cara, que legal. Vamos lá. Who is attacking? Paros across the bay. It seems that Silanos has finally grown tired of sharing the mud with you. Why now? We've always had problems with the mud. I expected an attack. Just not so soon. I guess the time for talking is over. Allies often forget their allegiance when opportunity becomes. Oh, oh. Romero, you're honest. You're honest. You're honest. Nem bem encontramos, né? Com a Mirini. E já vamos aí lutar lado a lado com ela, cara. Pelo que parece. Estão invadindo a ilha, né? Uma galera aí do outro lado. Que nem ela falou, do outro lado da Bahia e tal. Deve ser rixa local, tá ligado? Mate os soldados de Paros. É, tem uma galerinha burra ali. É, tem uma galerinha burra ali. Partiu, né? Vamos lá. Putz, errei. Tchau. 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 Mano, o cara liso Mano, o cara liso Mano, o cara liso Cara, esses mascarados São os piores, tá ligado? Putz, é um mercenário Caramba Como que esse cara me achou aqui, velho Meu Deus, mano, um mercenário Caramba Tchau, tchau. E tem alguém, algum arqueiro lá do outro lado descendo uma ripa em mim, cara. Vocês estão vendo? Do nada aparecem umas três flechas voando pra cá. Olha lá. Mais um pouquinho. Boa. Vem cá, seu safado. Vem cá. Já era, né? Já. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que é isso? Acho que agora é a hora, né? O que é isso? Eu quero saber sobre o meu real pai. Como você conhece? Eu me contei. Nicolaus? Você viu ele? Em Magaris, sim. Nicolaus era o pai. Ele era o cara que criou você. Até que ele levou seu espalho muito longe. Ele mencionou outro. Eu sempre esperava que você nunca precisava descobrir a verdade. Mas há coisas que você precisa saber se arrumar o culto. O que você quer dizer? Ele me encontrou antes de eu conheci o seu pai, Nicolaus. Eu não ouvi de ele há muito tempo. Por que você não me contou a verdade sobre o Nicolaus? Você era apenas um filho. Você olhou para ele. Eu não conseguia me levar isso de você então. E eu estou desculpando agora. Eu tenho sido desculpada por a verdade long enough. Eu não entendo por que o culto targetou a nossa família. Há muitas razões, Lam. O que nós fizemos para eles? Agora que estamos reunidos, é mais uma questão de o que podemos fazer para eles. Eles nos preocupam. Os seus ancestrais foram um thorn em seu lado por gerações. Eles decidiram que nós precisamos ser eliminados para garantir que seus planos se tornem a fruition. O culto vai pagar por tudo que eles fizeram para a nossa família e o mundo gregado. Você é um poderoso, Lam. Mas você não pode derrotar aquela espécie com a espécie e a espécie de somente. Eu vou usar qualquer arma que eu puder para fazer eles sofrer como nós temos. Eu sei que você deixou Esparta. Mas como você acabou de terminar nesta island? Eu não conseguia ser o Nicolaus depois do que ele fez. Eu tive que sair de Esparta. Então, por que aqui? Eu vi uma oportunidade de ajudar as pessoas, de crescer algo. Eu fui escolhido para governar e proteger essa island do que... Você fez algumas coisas incríveis. Naxos é sorte de ter você como seu líder. Não foi sem suas dificuldades, mas eu estou orgulhoso do que nós temos conseguimos. É uma pena que não há mais líderes como você. Vamos continuar esta discussão em algum lugar onde o cheiro de morte não liga. Galera, e é isso aí. Depois disso, passamos aqui um bom tempo na ilha, ajudando Mirini a resolver os problemas locais. Até que finalmente aí decidimos continuar o caminho, encontrar, voltarmos para Esparta. Mas antes, algo interessante acontece. Mirini pede para encontrarmos, né? Ou melhor, nos orienta como encontrarmos o verdadeiro pai. Saca só. Naxos parecem segura. Nós fizemos grandes coisas juntos para as pessoas. Mas agora, nós devemos olhar para além desses estes e destruir o culto. Eles estão em todo lugar. Nós começamos. Nós cortamos os olhos da esposa, uma vez em um tempo, até que eles são blindos e defensores. Defensos. Esparta. Esparta? Eu ainda tenho influência lá, e alias. Nós podemos ralhear em nosso casa e cuidar da sua influência como exemplo para o mundo. Isso vai ser perigoso. O que o que o Esparta é forte? Não você acha que é hora de voltarmos? Togê-lo. Eu só tenho algumas outras coisas para fazer aqui. As soon as você está pronto, vamos para o Láconia. Eu acho que há algo que você deve fazer primeiro. O que? Você precisa encontrar seu pai. Quem é ele? Ele é um homem difícil de descrever. Ele tem muitas coisas. Mas a única forma de saber ele é para encontrar ele mesmo. Então você não me diga agora. Há detalhes que só ele pode oferecer. Eu espero que quando você o conhece, você entenda. Você vai encontrar o que você precisa na isla de Thira. Eu dei seu navegador o curso. Eu te vejo em Láconia. Eu vou estar lá. May Poseidon você manter seguro. Seja em viagens. Thira. Bom galera, é isso aí meu. Caramba. Que capítulo, que episódio, né? Que vídeo foi esse, velho? Quantas coisas aconteceram, ruins e boas também, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu curti bastante jogar e compartilhar com vocês isso aqui. E o próximo vídeo sai logo, logo. Então, se vocês gostaram, não esqueça de comentar, deixar seu like, compartilhar com os amigos. Interage aí para a gente poder discutir o que vocês estão achando dessa história, tá? Eu já digo de cara. Está foda, mano. Estou gostando demais. Galera, não se esqueça que temos também um grupo no WhatsApp. E, juntos a nós, vocês serão muito bem-vindos. Vocês estão ligados, né? O link está na descrição. Não seja tímido, não. Bora lá para a gente trocar ideia sobre games, assuntos geeks, né? Em geral. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!